Oi pessoal, aqui é a Kitina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Minecraft The Clothes of Darkness. E hoje eu estou aqui em cima da minha pequena oficina de minérios que em breve será desativada porque eu não sei se vou prunerar com o Project Key ou com o Magical Crops que rende muito mais do que essas máquinas aqui embaixo, né galera? E no episódio de hoje nós vamos, o que? Eu vou dedicar para cumprir quest, né? Vocês viram aqui com minha asinha de dragão, lindamente, que eu quase morri, apesar da torcida da galera aí no chat para que eu tenha explodido, viu? Pô, foi muito maldoso, né? Pra vocês verem, brincadeira. Ah, ainda não fiz o telhado ainda não, viu? Tô com preguiça de construir, eu tô construindo mais no Skyward, depois vamos ver o que eu faço aqui. Então beleza, vamos aqui, o interesse já tá ficando de noite, né? Coloquei aqui minhas armaduras, minhas armaduras, essa armadura me deixa muito gorda, por isso que eu deixei ela aqui. Deixa só pra corrente full pra aventura, né? E hoje nós vamos tentar cumprir quest pra liberar passagens ou folhinhas pro upbook pra novas aventuras aqui na nossa série, né? Então vamos aqui abrir o nosso livrinho de quest que tá por aqui. Eu tô com umas flores que eu acabei de te ver lá da Damage Village, porque eu fui buscar terra. Terra. Porque nós temos aqui uma quest que a gente precisa de terra, rota e flash e... e... qual pounder, né? Pau de carvão, que é essa questzinha aqui. É logo a das primeiras, né? Do primeiro... do primeiro quest que libera pra gente, que é essa aqui. Isto, né? Vamos lá, a gente vai selecionar task, nós vamos clicar no QED, vamos aproveitar dormir um pouquinho, olha quanta atualização. Eu tava conferindo o quanto de gelo que a gente tem, a gente tá muito longe de conseguir o nosso passagem pro let it go, pro Frozen. Então eu selecionei aí, são 32 terras, não vou pôr mais não, 32 terras, 32... ai caramba... 32 carvões, 32 bone meal e 32 rota e flash aí pra gente poder cumprir essa quest aqui, ó. E tá vendo que tá indo no caminho aí, né? E vai ficar faltando pra gente o que é essa aqui, a gente tem que ir nessa coordenada aqui, longe pra caramba, 29 mil, nós fomos ver qual a coordenada F3, é melhor lá no mapa, 900, não, vou ter que voar pra caramba, né? Não vai ser hoje que eu vou fazer essa. Ih, meu bom, que carnaço, o coração, o cara é um coração verde. Ah, lembrando que eu fui na nossa linha de slime lá, fui pegar, dar uma olhadinha que se eu tinha deixado algum luxo pra trás e eu matei um King Slime, aí eu consegui um coraçãozinho amarelo. Opa, agora nós já temos quatro, né? Por causa dos boss lá, dos três boss que nós matamos, lá no, na Twilight, mais o King Slime, que eu matei até gravei, se der, às vezes até eu coloco aqui na edição, mas acho que não vou pôr não, porque não teve muita graça, ele ficou agarrado na árvore, eu fui, tu, bateira lá, espadada, a rapa. E vamos aqui? Parece que cumpriu a quest, aí! Ganhamos aí Fertilize Dirty e Herdberg. Essa Fertilize Dirty vai ser bom, porque vai ajudar a gente a conseguir cumprir essa quest aqui, ó, porque eu acho que peneirando o Fertilize Dirty, deixa eu só conferir aqui a cara, tá vendo? Ah não, o Fertilize Dirty é do, do Magical Crops, se eu tivesse feito ela no início eu teria ajudado bastante, mas tá bom, achei que era do, eu tenho que fazer na verdade é o Podzol, pra poder conseguir esses minérios aqui do grafite e os minérios do, do Big Reactor, se não é? Ganhamos uma bagzinha, vamos abrir aqui e valeu o martelo, bosta, grande meleca, grande porcaria. Vamos aqui cumprir umas quests, galera, aqui não vamos fazer mais nada, essa é o Survive Fittest, tô juntando recursos pra fazer esses aqui, tá galera? Até as Lava Generator, já fiz tudo, tô precisando agora só dos, dos coisinhas do centro, pra poder que é muito upgrade, pra fazer no QED, tá? Vocês podem perceber que aqui ó, aí eu já tenho quase todas as, as 64, 64 giradores, né? Pra gente poder fazer de 8 e depois fazer o de 64, mas eu tô agarrado com isso aqui ó, tá vendo? Esses esqueminhas que a gente tem que fazer aqui, gasta muita redstone, apesar da nossa plantação de redstone lá do Magical Crops, tá rendendo pra caramba e ainda não é o suficiente ainda pra gente poder fazer tudo ainda, mas beleza, vamos indo, uma hora a gente consegue, vamos lá voltar qual quest, nós vamos dedicar hoje essa quest aqui ó, no nosso leadstone jetpack, né? Então vamos lá, leadstone jetpack, já até deixei aqui, mas vamos pegar aqui no Ney, já sincronizei aqui o Ney com o Applied, vamos fazer esse aqui, já deixei os itens todos prontos, se não tem nenhum segredo, aqui ó, esqueminha de fazer, a gente tem que fazer um style dynamo pra poder concluir ele e beleza, vamos fazer aqui o nosso jetpack, e eu já tava com o tier 4 que eu ganhei de uma quest, tá? De uma golden bag, aí ganhamos uma outra golden bag, quest cumprida e liberou esse aqui, eu sou o Homem de Inferno, eu sou a girl, Iron Girls, Invar Amoplaton, que valqueira, achei que ele era de Iron, vamos ver, Invar, Iron Plate, eu preciso de fazer de Tinker's Alloy, vou fazer esta, aí vamos fazer o Tinker's Alloy, com mais 10 ingotes, se você tá parada, então vou pôr você pra trabalhar aqui, 7, vamos lá, bora, 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 8, 9, 10, isso, então vamos deixar aqui que vai precisar de Invar, já tenho aqui o suficiente pra fazer os dois upgrades, vamos colocar aqui, prontinho, tá até rapidinho, e vamos colocar Invar aqui, Ahá, muito bienes, muito bien, muito bien, muito bien, quest cumprida, eu não consigo nem dar upgrade naquele ali, então vamos aqui, beleza, temos uma golden bag e um troll block, beleza, agora nós vamos fazer essas quests que no último episódio eu não consegui, por causa do Ney, que tinha bugado, mas era muito simples, é só fechar e iniciar o jogo, mas aí a preguiça não deixou, vocês já viram como é que fica, né? Ah, vou jogar isso aqui lá pra dentro, não vou precisar, aqui, deixa a nossa bagzinha aqui, vou abrir de uma vez, que se eu sempre esqueço, deixa o final do episódio, Iron Seeds, valeu, agora que eu não aguento quando eu ganho essas Fancy Lamp, ok, vamos aqui, o que eu vou querer agora é fazer Empowered Pickaxe, Machado, Parroi, aqui, é as ferramentas todas, só que Empowered, né? E a gente faz com esse item aqui, ó, Empowered Ender Pro, então vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu tenho Empowered, eu já tenho Empowered Ender Pro, aqui, já podemos fazer, então, os nossos, ah, mas eu não tenho Stick, Stick, Stick é muito simples, eu preciso ir pra Pichada, 6 aqui vai ser o suficiente, não, 2 Pichada, 2 pra cada um, beleza, 10, são 5 ferramentas, fechou, Piquex, Machado, tira aqui, tira aqui, faz a Roy, vamos fazer a espadinha, que é essa aqui que eu tenho, só que essa aqui tá com esse Chaplin 5, 2.5 de dano, tá melhor que a minha outra espada, por isso que eu fiquei com ela, ai, fiz Roy de novo, mas você é uma burra, você é muito burra, vamos lá, vamos lá, Ender, Pro, 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 Ender, Piu, Piu, Não, 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 não Não, 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 não Deu Isto, aqui e aqui E uma pazinha Aê Quest cumprida sim, espero Muito bem, ó, ganhamos agora Ha, ha Castelinho mágico, vamos fazer uma cópia dele Vamos colocar direto no Warpbook Deixa eu ver aqui Então tá aqui na minha filha, vamos fazer a cópia, né, por vir das dúvidas Vamos pegar o Warpbook Vamos lá, pra copiar é muito simples É só colocar aqui no inventário Então nós temos agora duas Pra colocar no nosso book de reserva Caso a gente pica, shift e clique Vamos jogar a nossa Aqui, vamos abrir o Book de reserva, que eu tinha deixado ele aqui embaixo Espero que você esteja por aqui ainda Aê Aí, ó, esse aqui não Esse aqui tá precisando mesmo Da Tá lá, tchau Bound to map page Aqui, ó Beleza, esse aqui é o nosso livrinho de reserva Ele fica Aqui, se caso a gente perder A gente não vai Ter perigo de perder todos os nossos Waypoints Ou assim dizer Waypoints De que for as nossas coisas lá Bagzinha Night Vision Potion Muito bem Isso é muito útil pra gente ir nessas Aventuras por aí Vamos pegar o nosso canisterzinho Colocar aqui Agora nós temos seis Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ahn Vamos aqui Não, o arpbook é de um quest book O arpbook eu vou até guardar Eu não gosto nem de ficar com ele na mão Ahn Vamos aqui Ganhamos Então nós já temos aventura aí pro próximo episódio Esse aqui já tá quase Homes of Begin Ah, abriu a outra Começo da volta pra casa Muito bem A gente vai fazer o Castle of Magic É, o Asbics give a rapid page Do first castle By listening to the conversation again Então é o seguinte Eles vão dar o Meu Kill it Que no total de 60 60 o quê? Steves Uou Nós vamos matar Olha que gostei disso aqui Nós ganhamos aí A page Pro Castelo Mágico E a gente indo no Castelo Mágico Matando esses 60 bichinhos que tá lá Que muitos monstros mutantes Então vai ser Mob é a roda Nós vamos ganhar pro Castelo dos Hores Isso é muito Ele falou que Hores é comigo mesmo, né? Então ver se a gente consegue cumprir mais alguma quest Pra poder finalizar o episódio Então já temos garantido a nova passagem Para a próxima aventura Vamos ver aqui Abriu essa Aqui tá tudo bloqueado Não dá Falta só essa aqui A Dirt Dream Abri Oitenta e quatro por cento Agora esse aqui vai ser interessante A gente dar uma Upgrade Aqui a gente dá pra fazer hoje Essa aqui, ó Fazer uma Magic Wood Tá? Eu até fiz a Crash Enchanted Table Que eu trouxe Na verdade eu trouxe Ela pra cá Ah O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer É book Vamos pegar book Aqui Book Deixa essa bookshelf Aqui Nós vamos precisar Vamos precisar De quatro Livro Encantado Eu já tenho um aqui Vamos fazer mais dois Aqui, ó Um, dois, três Na verdade Três Livro Encantadinho Eu tenho um pouquinho De experiência Então eu pus essa experiência Pra encantar esses livros, né Tomara que dê certo Então vai lá Esse dois eu peguei O que? Protection Aqui eu vou pegar Power 1 Peguei encantamento baixo E Power 1 Beleza A gente precisa Pra fazer Magical Wood A gente precisa De ouro Bookshelf Caramba Mas você acredita É a Magical Wood, né Magical Wood Aê Mais fácil Seguinte Estão quatro ouros Quatro livros encantados Shift Click Aqui Aqui E aqui Achei que tava tudo No Naples Que não No Naples Beleza Quatro Magical Wood Quest com Ai, oi Haha Mais book Book, 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 book Vamos fazer Uma bookshelf Aqui agora Rapidinho Que vai precisar De uma bookshelf Vamos encantar Esses livros São quatro livrinhos Encantados Livrinhos encantados Ainda bem que eu tenho Experiência Pra isso, hein Imagina se eu não tivesse Estava perdida Aqui Mais umzinho Basicão Aqui Muito bem Vou jogar pro sistema E fazer a nossa Magical Wood Podia anotar o número dela, né Qual que é? 901 Vamos ver se eu consigo procurar Havá, vagá, 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 vagá não fiz a bagaça da bookshelf agora tem que fazer tudo de novo book key gold gold, 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 gold gold, 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 gold gold, gold gold coxa comprida liberamos aqui gente oho, enderquery aqui a gente tem que fazer sem infused legs eu preciso de infused gold então não vai dar vamos lá, ganhamos uma cross no mercy sem perdão combina com a minha arma no mercy né galera então esse vai ficar por aqui essa melazinha de dragão lindíssima espero que vocês tenham gostado então quanto marcado no próximo episódio nós vamos para o castelo mágico matar muitos e muitos mobs vamos lá eu vou dar para trás vou lá cair no buraco voa, 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 voa vou ficar bugado aqui então galera espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau tchau tchau